Então pessoal, esse vídeo foi sugerido pelo inscrito meu, thank you so much, mano, Big Arthur, é a pessoa que sugeriu esse vídeo pra fazer diferenças de youtubers angolanos e youtubers brasileiros, ok? Thank you so much, mano, e pra você que tem uma curiosidade, por favor, deixa nos comentários em forma de sugestão de vídeo e eu faço numa boa. Pessoal, eu sou no Torres Top 5 dos maiores youtubers angolanos porque vocês não partilham os meus vídeos? E se você partilha, porque você partilha pouco. Se esse é o teu primeiro vídeo, pessoal, assistir no meu canal, por favor, subscreva-se no meu canal, deixa logo um like e se puder, partilha em uma ou mais pessoas nos teus contatos do WhatsApp, ok? Bora lá o vídeo. Como é que é, como é que é, pessoal? Tudo fixe daqui, fala o vosso romboi, bem-vindo a Daniela, quem é a Miss da Bambina, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Opa, pessoal, pra você que é novo aluno, se inscreveu, por favor, subscreva-se no meu canal, deixa logo um like, por favor, partilhe este vídeo em uma pessoa, apenas no teu contato do WhatsApp, assim você estará me ajudando a crescer aí, pra você que já tá comigo, desde a boia mesmo, pra você que chegou há pouco tempo cá no meu canal, olha lá, thank you so much, Manos, por favor, ajudem-me a crescer, partilhamos esse vídeo, por vocês que eu tenho motivação suficiente, que é pra fazer vídeos tops que nem esse. Como você viu no tema, pessoal, hoje nós vamos fazer o top 5, top 5 de maiores youtubers angolanos vs maiores youtubers brasileiros. Se você gosta de vídeos com esse tema, por favor, Manos, deixa um like e se não fores inscrito, por favor, subscreva-se no meu canal e não vais te arrepender. Sem mais, longa, Manos! Então, pra você que já me acompanha um bom time, sabes que eu faço diferenças, né, da realidade que vivemos cá em Angola e a realidade que o pessoal do Brasil vive lá no Brasil. E não só falo propriamente das dificuldades e das particularidades que a África tem, diferente de outros continentes que existem no mundo. Mas hoje nós vamos fazer a diferença de 5 maiores youtubers angolanos e 5 maiores youtubers Bradley. Só pra lembrar, pessoal, o que nós queremos é comparação de youtubers, não do maior canal. Se for com o canal do maior número de inscritos, nós iríamos incluir aqui cantores angolanos que têm um canal no YouTube, mas não são considerados youtubers. Então, pessoal, que dá a volta e cinto, começando já na primeira posição lá no Brasil, o number one, o número 1, a pessoa com mais inscritos, o youtuber com mais inscritos lá no Brasil. Chama-se Felipe Neto, um youtuber, né, renomado lá no Brasil e não só, ele que atualmente tem 43.6 milhões de subscritos em sua conta do YouTube ou no seu canal no YouTube. Ele é o primeiro youtuber com mais inscritos no Brasil, ok? Então, voltando cá pra banda, começando cá na banda, o número 1, pessoal. Então, cá na banda, pessoal, eu já fiz um vídeo falando do maior ou do melhor youtuber angolano, né? Se você não viu, por favor, torra aí nos vídeos e tem um vídeo que eu falei do Batista Mirana que é considerado o maior youtuber de Angola. Eu, quando digo o maior youtuber da Angola no vídeo passado, pessoal, eu quis dizer do youtuber que reside cá em Angola e Angolano. Mas, pessoal, nesse vídeo, eu incluí dois youtubers que atualmente vivem no Brasil, mas são angolanos, ok? Então, em primeira posição do maior youtuber angolano é o canal Dinastia Oficial, ok? Ele que é um jovem angolano, mas atualmente vive no Brasil. Atualmente ele está com 518 mil subscritos em seu canal do YouTube, ok? E já passamos a meta de meio milhão de subscritos, ok? Então, pessoal, em segunda posição no Brasil é o humorista, é um youtuber famoso e também arriscou-se a lutar com o famoso popó E apanhou tantos popós, né? Nada mais é do que o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes que atualmente, em seu canal do YouTube, carrega 43.4 milhões de subscritos em seu canal do YouTube, ok? Um salve aí para o Whindersson Nunes. Sou muito seu fã. E cá na banda, né? Na segunda posição, nós temos também mais um angolano que não vive em Angola, atualmente vive no Brasil. O seu canal retrata também de rap, né? Como a primeira pessoa que ocupa o primeiro lugar do maior youtuber angolano, né? Ele que atualmente carrega 500 mil subscritos, pontualmente meio milhão, né? De subscritos em seu canal do YouTube, ele que é o Kayanga Sport Rap, ok? Ocupa a segunda posição do maior youtuber de Angola. Então, pessoal, na terceira posição no Brasil, nós temos o canal Você Sabia? Tem um ponto de interrogação, né? Então, atualmente, este canal está com 42.1 milhões de subscritos em seu canal do YouTube. Ele carrega a terceira posição no top 5 e top 5 dos maiores youtubers do Brasil, ok? Então, voltando com a banda, pessoal, o conceituado, o mais engajado, o homem que dá sucesso em suas redes sociais, o conceituado Batista Miranda, que ocupa a terceira posição, que atualmente carrega 417 mil subscritos em seu canal do YouTube. Quase abatei meio milhão, eu sou muito fã, já me assumi aqui. Eu fiz um vídeo especialmente para ele, mostrando a minha gratidão e a minha admiração. Batista Miranda está na terceira posição, mas claro, para mim, é o maior youtuber da Angola. Se não for subscrito, por favor, subscreva-se no meu canal e não se esqueça, deixe o seu like e partilhe em uma pessoa. Assim, você estará me ajudando a crescer, ok? Então, vamos lá na quarta posição, pessoal, quarta posição. No Brasil, nós temos o irmão menor do Felipe Neto, isso mesmo. Lucas Neto, que é o irmão do Felipe Neto, que ocupa a primeira posição. Lucas Neto, que carrega 36,6 milhões de subscritos em sua conta do INE. 36,6 milhões de subscritos e ocupa a quarta posição do maior canal, do maior youtuber do Brasil, ok? Então, voltando cá na banda, nós temos a youtuber popular Mendes, que ocupa a quarta posição e carrega 214 mil subscritos em seu canal no YouTube, ok? Então, para terminar com o top 5, falta a última posição no Brasil, a última posição cá na banda. Olha, existem muitas pessoas que se esquecem, né, de subscrever-se no canal e deixar o like. Por favor, pessoal, se tu for de novo e não se inscreveu, subscreva-se no meu canal e deixa logo um like. Por favor, partilhe este vídeo ou um outro vídeo, porque tem vídeos tops. Em teu contato do WhatsApp, escolhe um amigo e pede para essa pessoa subscrever no meu canal. É que nem evangelização na igreja, partilhe o vídeo ou um amigo e diga, por favor, cara, subscreva-se no canal do bem-vindo Nathaniel. Eu serei eternamente grato, ok? Então, na quinta posição... Então, na quinta posição, pessoal, não existe a quinta posição. Eu vou explicar porquê. Porque, pessoal, eu estaria pelo menos no top 10 dos maiores youtubers da Rola, eu estaria. Mas eu não estou porquê. Porque eu passo vídeo para vocês todas as semanas, todos os meses, vocês têm vídeos. Semanalmente falando, vocês têm vídeos meus. Mas, infelizmente, as pessoas assistem, têm visualização, sim, têm. Mas esquecem-se de partilhar e convidar outras pessoas a subscreverem-se no meu canal. Se continuarmos assim, nem no top 100 eu estarei dos maiores youtubers da Rola. Por favor, eu peço, pessoal. Pelo amor de Deus, pelo menos se você vai à igreja. Pessoal, para eu crescer no YouTube, não depende simplesmente de mim. Eu tenho motivação suficiente que é para fazer vídeos tops para vocês. E eu espero, pelo menos, de vocês, subscreverem-se no meu canal. Caso já são inscritos, pelo menos deixarem o like e partilharem. Convidarem assim para algumas pessoas subscreverem-se no meu canal. Eu serei eternamente grato e terei mais motivação que para fazer vídeos tops para vocês que nem essa, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos de quatro posições. Tá só a mala em quatro posições. Nesse vídeo, nós falamos de maiores youtubers da Rola e do Brasil fazendo um top 5, ok? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Por favor, se você não subscreveu, subscreva-se no meu canal. Deixa logo um like, por favor. Partilhem uma ou mais sós do teu contato do WhatsApp. E pede que é para essa pessoa subscrever-se no canal, pessoal. É como é simples. Você sabe? Então, eu sou bem-vindo a Daniel, pessoal. Esse é o vídeo que eu tive para vocês hoje. Eu sou bem-vindo a Daniel, a.k.m.ista Bambino. Fui!